Show Você faz isso aqui assim, filma aqui assim e coloca aqui assim do lado depois Deixa eu só segurar aqui Chega pra lá pra não me acertar Um fight Tchau Tchau Até daqui a pouco Beleza Bom pra nós Ê caralho Que alegria Viu bem fina hes? Tchau Vamos casar em 2020 Só quero dois filhos, nada mais Boeira, boeira, boeira Diga o cabelo, arroz da casa Uma alegria pessoal Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.